O que é que estás a fazer André? Olha, consegui! E pode, já estiver! Começa! 1, 2, 3 e vai! Foi! Conectando, fila cheia! E que pronto partiu! Tempo de aguardar de servir de 1... 10... A cena é que para mim para o Daniel é mais difícil É que nós estamos a jogar contra gajos do PC Não Ententei aqueles gajos que estavam lá contra mim Puta, os gajos constrói para caralho E eu ao pé deles chego andabou Olha, estou a entrar e vocês? Também So I'll go I'll go Entra aí, onde é que começa a bolsa? Ah, não sei, estou a entrar agora A minha começa em... Perto de cidade da sorte e disco A minha também Entra aí da palmeira E aí o teu André? Tchau!